Olá, eu sou o professor José Luiz, vamos aí para mais uma aula de Corel, a nossa décima sexta aula de CorelDRAW, eu prometi na última aula que ia criar um efeito hoje bem bacana, ensinar vocês a criar um efeito muito bacana, esse efeito também é um dos primeiros que eu aprendi no Corel, gosto muito de fazer e é bem interessante usar ele para várias coisas, mas vocês já vão entender, pessoal, quem não tem esse Corel aqui que eu estou usando, que é o Corel 2018, eu vou deixar na descrição como faz para baixar ele, é só baixar e usar, não precisa nem ser instalado, outro detalhe também, é que você não precisa desinstalar o outro Corel que você tem no seu computador, se tiver outro, você pode ter os dois, então é bem facinho de baixar ele e começar a usar, mas se quiser você pode também acompanhar a aula pelo seu Corel, bom, vou dar um documento novo aqui, eu vou criar aqui 800x600 pixels, vou chamar aqui de raios, beleza, vou dar ok, bom, primeira coisa, nós vamos dar dois cliques aqui no retângulo, para ele criar um retângulo aqui no fundo, né, vamos aqui na ferramenta, né, de interativa, vamos pegar o gradiente, eu vou colocar aqui uma cor vermelha, pessoal, eu vou tentar ser rápido, tá, porque tem bastante coisa para mostrar aqui nessa aula, vocês vão aprender bastante coisa diferente que nós não vimos ainda, tá, então vou colocar aqui um vermelho e um amarelo, eu vou escolher aqui, essa opção é elliptical, eu quero um pouco mais amarelo do que vermelho, mais ou menos isso, você regula aí do jeito que você preferir, depois que você aprender, né, aí você regula do jeito que você quiser, bom, quem não assistiu essa aula aqui também de gradiente, tem na descrição, né, o curso completo para você acompanhar, tá, eu aconselho você a acompanhar em todas as aulas, você vai vir aqui pegar um polígono e vai definir ele aqui como 3, feito isso, você vai fazer aqui, esse objeto, eu vou posicionar ele mais ou menos aqui no meio, tá, não tá bem aqui no meio da folha ainda, não tem problema, se eu clicar na letra P, ele vai bem para o meio, né, só que eu quero ele mais para baixo, tá, então vou arrastar ele aqui, opa, arrastei demais, estou usando aqui a setinha do teclado, mais ou menos aqui, eu vou colocar aqui nele também um gradiente com as mesmas cores, pode ser cor diferente? Pode, depois você faz os testes aí, você vê que é muito fácil de aprender, depois que você aprende, não esquece mais, vamos colocar aqui um amarelo também, belezinha, vou clicar com o botão direito aqui no X, né, para sair a borda, vou colocar uma leve transparência aqui, leve, né, eu falei, não tão transparente, acho que mais ou menos isso, se você não gostar, depois você dá CTRL Z e refaz o efeito, porque ele é rápido de fazer, bom, feito isso, eu dou mais um clique aqui, né, para aparecer essa bolinha, vou posicioná-la mais ou menos aqui na ponta, pode ser um pouquinho acima da ponta até, feito isso, eu vou arrastar um pouco aqui ele, e continuo segurando no botão esquerdo do mouse, eu vou dar um clique no espaço no teclado, e ele vai duplicar aqui o objeto, agora é só eu pressionar CTRL R, olha lá, CTRL R, ele vai refazer aí o mesmo comando, olha que bacana, né, opa, CTRL Z, foi um a mais, é, óbvio que você tem que acertar um tamanho que vai ficar perfeito, né, ó, deu uma diferencinha mínima aqui, mas isso aí também não tem problema, né, é, bom, feito isso, vou tirar um pouco o zoom aqui, ó, vou selecionar aqui todo o objeto, notem que ele pegou o retângulo aqui também, se eu segurar no CTRL e clicar aqui no retângulo, ó, ele desseleciona, né, vou clicar com o botão direito aqui e vou vir na opção GROUP, para agrupar num objeto só, né, para ficar mais fácil aqui para arrastar, bom, feito isso, vou aumentar o tamanho dele aqui, ó, para ele cobrir ali o retângulo, vou agora aqui na opção object, vou vir em power clip, place, é, tem um pequeno problema aqui, né, porque, deixa eu trazer ele um pouco para cá, não conseguir clicar ali no retângulo, né, objeto novamente, power clip, place inside, clico aqui no retângulo, ó, e olha que bacana, se você quiser, você poderia até deixar ele nessa posição, né, você pode deixar ele ali, ó, aí você dá dois cliques, seleciona aqui o objeto, seleciona aqui o objeto, eu vou aumentar ele um pouquinho mais aqui, ó, para ele cobrir ali, ou simplesmente poderia ter trazido ele mais para a direita, mas eu quero que esse, esse destaque aqui, né, de, como se fosse um túnel, né, fique nessa posição, dou dois cliques fora, seguro no CTRL e clico fora, desculpa, e, olha aí que efeito bacana, ó, é, você poderia também usar outras cores, né, vamos fazer um teste aqui, ó, vou trazer esse efeito para cá, dois cliques aqui, eu vou fazer com outra cor agora, para vocês verem a diferença, eu vou pegar agora aqui um gradiente, eu vou pegar um azul, mais escuro, tá mais para o roxo, né, aqui, acho que mais ou menos isso aqui, é, e aqui eu vou colocar um azul mais claro, vou aqui também escolher a opção elliptical, vamos aumentar um pouco aqui, e fica um fundo bonito, ó, para você usar aí algum trabalho seu, né, quem não viu essa aula, né, como eu falei, assista todas as aulas que estão na descrição, você vai aprender muita coisa. Bom, feito isso, né, agora pego o polígono novamente, desenho ele aqui, vou trazer ele um pouco mais para baixo, antes de colocar a cor, eu vou pegar aqui a ferramenta forma, e vou dar um to curve aqui, né, ó, eu vou criar aqui uma uma curva nele, hein, acho que opa, ctrl z, quero colocar uma curva, ó, ele está dando esse problema, ó, vou deletar esse, aquele ponto ali, mais ou menos, o que eu quero fazer aqui é dar uma deformada nele, né, ó, notem que ele se deformou todo, então, não quero, vou deletá-lo, vou usar aqui a ferramenta basear, clicar aqui, aqui, olha aí, formei o mesmo objeto, porém, agora, quando eu coloco to curve, olha aí, ele já vai respeitar melhor, vou colocar aqui, vou criar um ponto-chave aqui nessa parte, e vou colocar um to curve aqui na parte de baixo, ó, e mais ou menos isso, para ele ficar aqui num formato diferente, para a gente ver como é que vai ficar, de repente não vai ficar bom, né, de repente vai ficar feio, e vai ter que refazer, né, mas não tem problema, o importante é tentar, o importante é você variar, fazer coisas diferentes, às vezes faz uma coisa diferente, acaba descobrindo algo que você nunca, nunca tinha visto, e que você pode usar aí em vários trabalhos, né, vou usar mais ou menos esse tom, novamente aqui um azul claro, né, vou tirar a borda, né, botão direito, esse aqui, eu acho que eu não vou colocar o radial nele, eu vou deixar ele assim mesmo, e também não vou colocar transparência, vamos ver como é que vai ficar, vou posicionar ele mais ou menos aqui, dou um clique nele, para eu poder levar aqui, esse pontinho aqui para cima, e belezinha, né, agora você já sabe como fazer, arrasta um pouco, e, espaço, agora é só, pressionar, ctrl R, ctrl Z, vai ficar um pouquinho mais longe, mas não tem problema, olha aí que bacana, né, eu vou tirar, esse, retângulo para cá, vou selecionar aqui todo mundo, botão direito, olha lá, o ctrl G, né, se pressionar ctrl G também, ele vai agrupar, vamos lá em, power clip, place inside, colocamos ele aqui, e, tá feito, e não só feito, vou segurar no ctrl, e vou dar um clique, para poder, né, aumentar aqui um pouco, o tamanho, segura no ctrl, clico fora, olha aí que interessante, então, é, notem, que tem uma diferencinha, né, esse aqui está todo reto, esse aqui dá para notar, aqui a curvatura dele, aí depende muito, do que você quer, dá para tentar desenhar, de outras maneiras, né, encontrar aí, algumas variações, então, é muito interessante, muito bacana, né, parece um túnel, aqui, né, você olhando, nessa posição, é, então, fica essa dica aí, né, deu aí, para vocês aprenderem, algo bem bacana, dá para inventar, um monte de fundo, diferente, usando aí, essa opção, vocês aprenderam, aí, a usar o espaço, para, duplicar, aí, um objeto, né, quando você arrasta, é, vocês aprenderam, também, o ctrl-r, para, ele, refazer o comando, então, além da gente aprender, um efeito bacana, aprendemos aí, algumas coisas, a mais, né, aprendemos que o p, ele, leva o objeto, né, para o centro, se eu clicar no p, aqui, ó, esse aqui, também vem para cá, né, porém, né, ele vai cobrir, o objeto, que está atrás, colocar uma transparência, aqui, para a gente ver, olha que bacana, não estava no script, tentar fazer isso, fiz sem querer, isso que é o bacana do corel, pessoal, já fiz muita coisa sem querer, no corel, que ficou muito bacana, o bacana do corel, que você pode, né, como eu falei, testando várias coisas, né, fazendo vários, testes aí, que você vai encontrar aí, alguma coisa, como, um está em tonalidade quente, e outro mais fria, não ficou tão bacana, mas fossem tonalidades parecidas, acredito que, esse efeito aqui, teria ficado até mais bacana, mas não tem problema, já descobrimos aí, um efeito diferente, muita gente vai ver, e vai falar, putz, como que você fez isso, né, como, como que você conseguiu, colocar esse efeito, então, vocês viram aí, que é muito fácil, né, muito simples, né, e depois, você pode inventar, alguma coisa, né, colocar aí, né, algum objeto a mais, para, brincar, né, colocar isso aqui, como se fosse, o fundo ali, né, do, do nosso, túnel, beleza, pessoal, vou parar por aqui, porque senão, vocês vão falar, que a aula ficou muito longa, realmente ficou, né, mas, tá aí, ok, qualquer dúvida, deixe nos comentários, não esqueça do like, se inscrever no canal, assistir os outros vídeos, né, compartilhar nossos vídeos aí também, isso nos ajuda muito aí, a continuar criando conteúdo para vocês, ok, então, é isso aí, e valeu, ah, detalhe, tá esquecendo de avisar, vou deixar na descrição aí, do link, do, do vídeo, né, esse arquivo aqui, para você poder baixar, ok, então, é isso aí, e valeu, e aí, o then, o e aí, o e aí, e aí e aí o e aí Legenda por Sônia Ruberti